Tá piscando, tá gravando, salve salve gatinha, salve salve rapaziada, bom dia, bom dia Mais uma Fazer aqui que nós instalamos o escapamento de Fazer 150 Escapamento de aço carbono por apenas 180 reais É uma peça bem bonita, fica em harmonia com a moto e faz um barulhinho Como é que você chama mesmo? César César, liga aí César pra gente escutar, por favor Em breve no site é uma questão só de logística pra gente colocar, mas já temos a venda Fogo! Aí sim, hein? Obrigado, obrigado Salve salve atibaia É nóis, obrigado aí, até o próximo vídeo Obrigado! Obrigado! Obrigado!